Esse daqui não é um dos triciclos mais baratos, elétricos que você vai conhecer, mas dá uma olhadinha nisso. Pra começar, esse modelo já vem com ré embutida e olha que legal, olha o quanto eu tô inclinado aqui e ele não vira, tá? Ele é super estável e um modelinho desse aqui você consegue dar uma voltinha com... Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Olha só, uma voltinha completa com ele, sem você precisar ter equilíbrio, olha que legal. Então é um modelo elétrico, triciclo, que você não precisa ter equilíbrio, não precisa ter habilitação. Esse modelo você só precisa acelerar e ele é super completo. Já vem com o farolzinho aqui na frente, painel de tal, retrovisores, um baú super grandão aqui e um baú também na parte de baixo. Então pra você que tá com dificuldade de locomoção, tá com mais idade, olha que bacana. Eu consigo estacionar ele de ré pra pessoas que moram em apartamento, tem possibilidade de carregar lá na parte de baixo. Isso aqui pode ser uma liberdade muito bacana pra você. Eu não posso, infelizmente, agora colocar valor porque é uma regra do aplicativo.